O planejamento do primeiro mosaico começou na década de 90. O primeiro contato foi feito em 1987. Claro que ali ainda, o que tinha naquela época? Um paredão enorme de 20 por 20 metros e não se sabia bem o que fazer com essa... Surgiram muitas, muitas ideias e demorou alguns anos para que a ideia inclusive amadurecesse. O artista plástico conta que logo depois visitou novamente Pato Branco. No retorno a Curitiba surgiu a ideia de fazer uma cruz, porque é o símbolo de São Pedro. Aí fez um esboço. A coisa começou a se aprofundar e aí como representar São Pedro? Porque se fosse uma imagem muito grande do tamanho da parede, ia ser uma coisa que ia ficar muito chamativa. E aí começou a se trabalhar a parte temática, a ideia de São Pedro, onde é que, em que acontecimento São Pedro de alguma maneira se converte com todas as falhas dele. É no Lava Pés. No Lava Pés, então, todo o movimento do painel, as diagonais e os eixos perpassam pela cena do Lava Pés. E é bem ali onde Cristo lava o pé de São Pedro. Nos quatro medalhões ao lado estão representadas as fraquezas do santo. São Pedro, dentro das suas fraquezas, ele transmuta e é depois o elemento, é o apóstolo sobre qual a igreja é edificada. E aí no eixo central, mais embaixo, tem todos os símbolos da igreja, com o cajado do pastor, as ovelhas. E tem um detalhe que muitos nem percebem, mas embaixo tem a representação da Praça de São Pedro. E todo esse conjunto, na realidade, é coberto por uma diagonal com flores, que é o elemento mariano que está presente dentro desse painel. As pastilhas das obras vieram principalmente dos países, México, China e também da Itália. E, claro, muitas delas aqui do Brasil. O mosaico se vale principalmente de pastilhas vitrificadas, então é um material que não tem uma aplicação só de superfície. Então, como a massa da pastilha é da cor, não existe nenhuma possibilidade de desgaste ou de desbotamento. Isso não existe. Mosaico é a técnica mais duradoura que existe, contanto que o suporte sobre o qual ele esteja colocado seja um suporte não sujeito à umidade. Por isso que todos os nichos têm uma parede separada da parede da própria igreja. O primeiro mosaico da paróquia São Pedro Apóstolo iniciou em 2004. Ficaram as laterais, que foram concluídas agora, em 2022, exatamente nessa semana, do dia 25 de outubro. O mosaico se resume à junção de peças pequenas, milhares delas, obras únicas. Os nichos laterais que faltavam, de um lado o batistério e o nicho onde será colocada a imagem do Sagrado Coração. Do outro lado, um nicho com armação móvel para homenagear o Santo do Mês. Neste do túmulo de Frei Policarpo, será colocada a imagem da Imaculada Conceição. Desde o início, muita questão que as imagens fossem imagens realmente de um valor artístico que, de alguma maneira, acompanhassem a linguagem do próprio mosaico. Então, as imagens são de madeira, são peças únicas, que depois foram trabalhadas com policromia, com folhas de ouro. Então, são imagens extremamente valiosas e extremamente artísticas. Obrigado.